Eu nunca sonhei com você Nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei Desliguei, foi engano Seu nome não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Não Desliguei Desliguei Eu nunca quis ter ao meu lado Num fim de semana Um chofe gelado Em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome rasguei Fiz um samba Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você E aí E aí E aí E aí É aí E 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 quando você me envolver Nos teus braços serenos Eu vou me render Mas teus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Ligiar Ligiar